Olá, tudo bem? Hoje nós vamos pedalar na cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. Piracicaba tem 400 mil habitantes, mais ou menos, e fica ao longo do rio Piracicaba. Olha só as imagens aéreas. É uma cidade muito agradável e ela é toda circundada por plantações de cana-de-açúcar. Toda a história de Piracicaba está justamente voltada aos engenhos. Mas antes dessa aventura, deixe seu like, inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e vamos pedalar em Piracicaba. Piracicaba, como a turma fala. Hoje nós vamos para uma área rural da cidade, para um ponto tradicional aqui que nos recebe muito bem, que é a venda da Geoconda, no bairro Vila Nova. 30 quilômetros, mais ou menos, com 500 de altimetria. É um pedal relativamente tranquilo. O Bike Hotel é uma ideia de unir os ciclistas, de ser um ponto de apoio. A vantagem nossa é a hospedagem de bikes, onde a gente oferece comodidade para o ciclista, com os cuidados necessários com a bike dele. Oferecemos o serviço de aluguel de bicicletas, de oficina mecânica e o principal, é um ponto de apoio para todos os ciclistas. Hoje nós temos, em média, por final de semana, aqui em Piracicaba, cerca de 3 mil ciclistas. E um giro semanal, vamos pôr de uns 5 mil ciclistas, mais ou menos. É isso aí. Aqui em Piracicaba, na frente do Bike Hotel, nós vamos pedalar com essa galera aqui. Trabalha e trabalha muito aqui pelo ciclismo dessa cidade. Nós vamos pegar o trecho de estrada aqui, até a entrada do Santa Rosa. Então, por favor, vamos nos conduzir em fila indiana pelo acostamento. Vamos embora, vamos todo mundo, vamos com Deus, que Deus nos acompanhe. Agora eu tenho que correr, porque já perdi o grupo. E agora, por estradinha de terra, com muitas pedrinhas, bicicletinha pneu fino, voando por aqui. Aqui em Piracicaba, muitas trilhas para se andar, muito preservada a natureza aqui. A gente tenta contribuir ao máximo com isso. E muitas opções, muitas opções. Tem desde o que quer fazer um XCO, quer uma resistência. Tem para todos os gostos. Essa terra vermelha, Renato, ela sobe aquele poeirão. Isso entra na garganta, no nariz, você espirra, enche o pulmão de terra, viu? Aqui no interior, em Piracicaba, é isso mesmo. Você some até com o poeirão, a bicicleta, por conta dos caminhões aí. Quando um local te dá uma dica, você segue a dica. Isso aqui, coloca a bandana. Tinha começado a pedalar uns dois meses antes de pegar a Covid. Peguei a Covid, passei esses dias aí, uns 40, 60 dias sem pedalar, comecei a voltar. 2 km, 4 km, foi subindo, foi subindo. Nisso a resistência foi aumentando. Hoje eu já estou batendo 100. O pedal está ajudando demais, fora a higiene mental. Eu fiquei internado 20 dias, e esses 20 dias deu um comprometimento com o Monar de 70%. Meu menino falou assim, vai fazer bike. Falei, cara, não dá certo esse negócio, gordinho com bike não vira bem. Vai dar certo, vamos fazer. Aí foi, comecei a pegar gosto. É super 10, é outra vida. Eu falo para as pessoas, vamos fazer, vale a pena. E aqui é o nosso ponto de parada de sempre, nosso ponto de encontro, a famosa venda da Geoconda. Ponto de referência das bikes, terça-feira, de quarta-feira à noite, domingo, sábado de manhã, fica mega lotado aqui esse de bicicleta. Isso aqui é o Kibe da Geoconda, famoso carboidrato para a gente voltar pedalando. Piracicaba é o paraíso para pedalar. Quem não conhece, venha para Piracicaba, que nós temos diversas regiões para pedalar. Aqui é a venda da Geoconda, mais para frente temos tanquinho. Depois tem a serrinha da Pitanga, para quem quer dificultar um pouquinho mais o pedal. E para quem quer se desafiar, tem a famosa véia do queijo encharqueada. Convido vocês para conhecer. Esse daqui é o Márcio Araújo, um atleta das antigas, de ciclismo de estrada. E ele está pedindo para eu assinar as revistas Bicisport que ele aparece. E eu fico muito lisonjeada porque nós estamos falando aqui de outubro de 93, quando a minha história ainda estava começando. Piracicaba é muito legal, quase todas as cidades do Brasil têm seus encantos. Mas Piracicaba tem uma natureza muito boa. Tem grupos de ciclistas que já se reúnem há muito tempo, uma galera muito legal. Então acho que o movimento ciclista como um todo vem crescendo. O cicloturismo, o cicloativismo também. Piracicaba é uma cidade bem diferenciada. Vale muito a pena para quem não conhece. Vim passar um final de semana, tem a Rua do Porto, dá para comer um peixinho ali gostoso. Dá para passear de bike, tem muitos atrativos turísticos. Tamanho do troturo aqui. O nome desse bichão é Gafanhoto. Procede, né? Aqui é a colônia da fazenda Capuava, né? Então é uma propriedade particular. Tem uma lagoa do pessoal da usina também. Você vai ver que bonitinha aqui as casinhas. Olha lá, o pessoal já está balançando e nós estamos aí pedalando. É isso aí. Dá para pedalar tudo com esse braço pendurado? Tem um pouco de dificuldade no começo, mas depois acostuma, né? Passa a ser uma coisa natural. A bicicleta mostra que a gente é capaz, né? A vida tem desafio, mas dá para vencer. Agora a gente aprecia a vida com outros olhos. A gente não fica só focado naquilo. Está ruim para mim, está ruim. Não, a vida é sempre maravilhosa. O que é isso daqui? Essa é a famosa cana de Piracicaba. Olha aí. Aqui a gente assovia, chupa cana e pedala. É só subir, vamos ver. Chupa cana, chupa cana. Estou sem água. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui dá uma energizada legal. Agora chupa cana. Eu quero dedicar todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui em Piracicaba para a Pipa. A Filipa Pipa. Filipa Pipa Blacktail da Casa Lorente Falzone. Minha cadelinha que morreu lá em São Paulo. E eu não estou com ela. É para você, Pipa. É a igreja do bairro Vila Nova. Linda igreja. Recém restaurada. Aqui é o bairro Vila Nova, onde tem o famoso bairro louco. Ali, que é outro ponto nosso. Ponto de apoio. Infelizmente está fechado. Agora ele abre mais à noite. Isso aqui tem a cultura de pedalar e fazer os pedais noturnos. É sete, sete e meia da noite. Por aí a gente sempre está saindo. E pela região toda aqui de Piracicaba. Campo com cana. Muita gente boa. Um piso que pode ser plano de muitas pedras. Está sendo perfeito porque sou ciclista urbano. Pedal na capital de São Paulo. Vou no trabalho. A bicicleta é meu veículo. E pela primeira vez esse pneuzinho aqui está pegando terra. Então está pé de barro mesmo. Pé vermelho. Sair de São Paulo, pedalar em outro lugar que não seja na cidade. Essa estradinha de terra. A galera daqui de Piracaba. Então, meu, gente boa pra caramba, meu. Estou adorando, adorando, meu. Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! viva aqui ó aí deixa eu tomar tudo pode tomar todo o seu Bom, gostou de Piracicaba? Minha sugestão, entre em contato com a turma do Mais Ciclovias foram eles que me convidaram para lá e eu simplesmente amei tem muita trilha, muito pedal de estrada, mountain bike e urbano também curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso Kawai, TikTok e Instagram e quero agradecer a toda essa lista que são os membros do nosso canal a todos vocês, muito obrigada, tchau!